Sociedade, como comunidade, o que vocês gostariam de dizer? Se estiverem à vontade, se não, um pouquinho de desconforto só, né, gente? Eu já estou com o microfone. Bom, é um assunto que a gente vai falar muito e nunca vamos encontrar uma resposta ou vamos encontrar um consenso. Eu vou falar, eu tenho na minha empresa, ou numa empresa que eu trabalho, e um lugar que tem um drive que é negro. Se colocar, eu não sou, eu considero branco, mas se eu colocar ele do meu lado, ele é negro ou eu sou branco, ponto. O que que acontece, ou o que que aconteceu num fato recentemente? Eu falo um ano, dois anos atrás. Ele veio para a empresa pedir trabalho e a gente conversou por várias horas. E aí eu perguntei para ele, mas o que que está te fazendo sair da empresa para vir aqui pedir trabalho? Aí ele não queria falar, ele não estava conseguindo se sentir confortável. E eu deixei ele bem à vontade. E o que que aconteceu? Na outra empresa, ele não é que ele recebeu uma discriminação, mas ele estava desconfortável. Mas eu fui entender depois que o desconforto dele, pela cor, era em relação aos próprios colegas dele. Porque os outros, da mesma cor que ele, queriam que se tivesse aí, vamos lá, aquela cota específica, porque nós somos inferiores, porque nós somos a minoria. E ele não compartilhava com aquela ideia. Eu aprendi muito com ele, em poucas palavras que ele me disse, porque ele disse assim, usando as palavras dele, vou abrir aspas aqui, ele disse, eu sou negro, mas eu sou igual a você. Eu quero ser igual, eu não quero ser tratado diferente, mais ou menos, ou que eu tenha cota para isso, cota para aquilo. Não porque sou driver, eu sou ajudante, porque eu não posso ser vendedor, porque eu não posso ser aquilo, porque eu sou negro. Ele disse, não, eu quero fazer aquilo que eu sei fazer, que eu quero fazer. Então, o que eu aprendi aí, que eu talvez possa passar para vocês, ou seja, se eu aprendi ou ouvi dele, o grande racismo, ele está... E nós que criamos... Sim, para... Diferenças, as diferenças são criadas. E hoje, cada vez mais, não se pode dizer nada. Eu já cheguei no Brasil, eu disse, eu gosto de café, lindo com café, e aí o Caio Soto não vai pedir um pretinho aqui. Eu digo... Gente, o que eu vou pedir, então? Não, peraí, em que mundo a gente está? Então, eu só quis pegar esse gancho, porque aqui na América tem muito disso. Ah, aqui depois da 21 é a área dos negros. Ah, no Brooklyn, no Queens, a gente tem... Oh, o pessoal lá me diz, oh, cuida aquela área, porque é uma área dos pretos. Black, American Black. Gente, peraí. Então, não sei, Rodrigo. É longa, essa calda é longa. Mas alguém gostaria de comentar alguma coisa? Aqui.